Olha, piroca, vamos já para casa. Olha quem está aqui. E aí, bruto? Eu trouxe um relógio único que eu quero vender para você. Quer vender, é? Claro. Olha, muito bonito, viu? Dá certinho. Dá certinho. Deixa eu te falar. Dá para tomar banho com ele? Isso aí é um relógio, não é sabonete não, mano. Para que essa ignorância? Está pedindo quanto? Me dê só 300 conto aí. 300 conto. É. Prazer porque eu gosto de você, viu? Ah, vai. Gostei do relógio. Diz tua chave. É 85 85 9 93 24 24 24 Telefone. Adorei. Pronto. Já caiu. Caiu aqui. Obrigada. Valeu, viu? Obrigada. Aí, pirata. Comprei, hein? Olha quem eu encontrei. Oi, Roberto. Seu bruto, isso é o seguinte. É mais para cá, piroca. Dá uma reclamação para fazer de vocês. Qual? Desse relógio que eu comprei seu. É, eu me vendi ontem. Me vendeu ontem, foi? Foi. Pois é o seguinte. Estava eu, eu e o piroca correndo hoje. Eu correndo na frente e piroca atrás. O relógio caiu e parou. Agora pronto. Tu quer que ele vá correndo atrás de vocês, hein? Grosso, ignorante. Vai me engolir. Olha. Olha. É, eu, eu. Eu tenho� filhos de pessoas, não sei daqui uma grande ruim de Deus. Parece que ele bruto para vocês. Então, perante a beleza. Já, 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 já. Olha, liga, olha.